Então é eu, Soné. Vamos que vamos com ela, Butterfly, na ranca de mestre de novo, cara. É, rapaz, tá pensando o que? Sabendo usar, todo herói é bem aproveitado. Florentino pediu salve, vamos que vamos. Pronto. Tá bebendo chocolate? É, isso mesmo, homem. Chocolate, mas acabou, não foi? Acabou. Acabou, se tivesse mais oferecia, viu? Não deixe ela pegar a pássaro não, a pássaro não, a pássaro. Não deixe, não. Pronto, já pegou a sua facada. Pronto. Se resetasse agora, era God, hein? Ô, 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 ô. Tô na buralha ali, velho. Que da mãe. Matou o cara, velho. Vai, super. Por isso que eu amo o BF, velho. Pena que não dá pra usar ela sempre, velho. Boa, Joker. Bora, Joker, bora, Joker. Bora que dá tempo, Joker. Bora, bora que dá tempo, Joker. Se Joker vier, dá. Minha última foi no Minion. Mas está perdoado, porque foi um ótimo início de jogo. Um ótimo mesmo, cara. Caralho, um Dragon, uma Torre e seis kills. Isso vai nos ajudar muito, velho. Resetou o BF, pronto. Uma kill, ela faz festa. E do cabronco de Florentino, de Jesus. Esse é o BF, não é fácil de matar, não. Esse é o BF, não é fácil de matar, não. God, representa de BF, ó. Valeu, obrigadão, velho. Mas BF não tem segredo, não. É só você entrar com certeza que você vai matar, tá ligado? Chegar pra resetar a skill. Agora me ferrei, cara. Eu ia no Tullin, mas eu não esperava que teria o Florentino nesse mato específico, velho. Me quebrou ali, velho. Ah, matei e morri, cara. Mas tá massa, tá massa. Matei e morri, mas abri espaço pra equipe levar a Midi, velho. Dá pra levar até dois, se eles forem espertos, hein. Vai, vai que dá pra levar até dois. Vai, Jô, que pega passiva, negão. Isso, boa. Boa, não deixa os meninos avançar, não. Isso, tem um bom controle. Nice. Opa, faltou um... O Last Hit. Bom, não dá pra levar aquela torre, mas tá encaminhada. O jogo tá por ali, deu cauta de ângulo, excelente. Vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Experimenta uma situação complicada. Muita gente ali na cola dele. Boa, suporte foi muito God. Eu morri, galera. Não vou morrer, não. Aí, agora... Foi complicado, hein, pai? Aí, agora foi complicado. O murado chegou todo aberto ali, tomou na sequência, meu amigo. Pensei que eu ia morrer, mas resetei. E os carai... Não para, não. Vitória? O Xen? Se render... É, meu amigo. BF faz os amiguinhos se renderem o mestre. Olha só que inusitado. É por isso que eu digo. O negócio não é o herói ser ruim. Ou fácil de calterar. É você escolher ele na hora exata. Você escolher ele quando você souber que... Os adversários não vão te calterar tão facilmente, tá ligado? É aí que você tem que entrar com o pique do herói. Você tem que entrar pra você ser o calter dos caras. Você vê que a equipe adversária tá papel, dá pra resetar fácil. BF não vai ser um pique troll. Se eles for papel... Tipo, um papel, pá... Tem espaço ali. Não vão te calterar facilmente. Show. Vai, agora vá sabendo jogar. Vá pra entrar na TF e você sabe que dá pra resetar. Dá pra matar alguém. Só entra com total certeza. Ou então bate e sai logo, tá ligado? Bate e sai logo. Tenta ajudar a equipe do jeito que der. Mas tem que resetar a skill. Você tem que fazer o melhor uso possível da ultimate e da heroína, cara. Então tá aí. Nice game. Sete minutos de jogo. Vitória, velho. Rapidão. Sete minutos de game. Sete minutos e meio de jogo, cara. Que isso. Foi muito rápido, velho. Foi muito, muito rápido. Deixa eu tirar a câmera aqui pra mostrar o placar final pra vocês, ó. Tá aí, ó. O placar final. O Superman jogou fino. Jogou muito bem de Superman, esse cabra. Deve ser main Superman, essa porra. É main Superman mesmo. Quatrocentos de cacetado a partida. Eu matei seis. Morri duas e dei sete assistências. Acabei perdendo o meu MVP por morrer duas vezes. Se eu não tivesse morrido essas duas vezes, acredito que o MVP seria meu. Até porque eu tive 32,3% de taxa de participação. De dano causado. Eu fui o cara que mais causou dano. O cara que mais tancou também com 28%. Eu só não ganhei em taxa de participação, cara. Taxa de participação. Quem ganhou foi a NET. O suporte. O Luben. 81% de taxa de participação. Fiquei com 61,9, meu parceiro. Então tá aí. Nice game, rapaz. É BF, é só saber usar. É só usar certinho que dá GG, meu parceiro. Nice game.